Rock que do ronja O sol tá assim Você tá de bobeira, né? Não tô de McDonald's Isso, tá parecendo um prepúcio 3, 2, 1 Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Maggie a gente tá de volta Pra fazer o segundo vídeo da série Erros E aí a gente vai falar hoje Sobre? Sobre como eu demorei a entender Que eu estava casado Como eu demorei a entender que minha vida de solteiro tinha ficado pra trás Que já não era mais uma criança Que era um homem Porque eu tinha muito problema Assim, eu sempre gostei muito de jogo De ficar no computador Essas coisas assim E eu tinha muito problema porque eu via Meu irmão, via nossos primos jogando Eu ficava tipo, ah não, vou jogar com eles e tal Isso foi uma coisa que E acabava que eu A Brenda falava muito tipo, não, mas eles são solteiros Você já é casado, sabe? E era uma coisa que eu demorei a entender A parar e pensar tipo, realmente cara A vida que eles levam é diferente da vida que eu tô levando agora Quando a gente casou Teve realmente esse problema, né? Do Wagner estar sempre Vendo muitas séries e tal A gente sempre foi esse tipo de casal Que gosta muito de ver séries De jogar e tudo Não era um defeito só dele Mas era meu também Só que quando a gente se junta e percebe Que a proporção que aquilo tem na nossa vida A gente começa a perceber que isso afeta muitas áreas, né? A gente começa a parar de se dedicar A aquilo que realmente precisa de dedicação E coisas do tipo Então assim A gente tá junto Construindo algo, sabe? Real A gente tava ali perdendo tempo Naquela fuga, digamos assim Tipo, com séries, com jogos Não tô aqui falando Tipo, ah, você não pode ver séries Você não pode jogar assim Não Eu tô falando do excesso dessas coisas Exatamente Que isso faz mal A gente hoje já praticamente cortou isso E foi algo muito espontâneo também, né? Não foi uma parada tipo Olha, você tem que parar de jogar Você tem que parar de fazer Surgiu da gente, né? Sim E o maior problema era que no começo do casamento Que acho que foi o maior erro, né? Era uma coisa só minha É verdade Porque a Brenda nem fazia tanto Tanto que ela entrou nesse mundo, né? Pra poder ficar mais perto de mim Porque eu não parava Eu já jogava antes quando eu era solteira Só que assim, eu jogava The Sims e tal E assim, não sentia essa necessidade de jogar o tempo todo Eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada, eu acho Sim É, nessas questões assim Era mais equilibrada Eu era muito desproporcional É, tipo E como era jogo online, né? Tem aquele negócio de jogar no pausa e tal Então você sempre ficava dando muita atenção pra aquilo E eu acabava esquecendo Que tipo, não, agora eu casei Eu tenho outras responsabilidades, né? Eu tenho que dar mais atenção Então esse foi um erro que eu cometi Acho que nem só a questão do dar atenção Porque o que a gente aprendeu recentemente É que essas coisas, elas são uma fuga, né? Sim É uma fuga do que tá acontecendo agora Então assim, quando você começa a fugir muito da sua realidade Você não cresce Por isso que a gente tem aqueles estereótipos, né? Do cara morando com a mãe Já tipo, 30 anos de idade Jogando e tal, né? A gente vê isso muito nos filmes É uma regra? Não é uma regra Mas a gente já conhece esse estereótipo Porque de fato, quando você joga Pode acontecer de você ficar meio parado no tempo Se você não progredir com a sua vida Parece que a tua vida é ali, né? Não só com os jogos Mas assim, com as séries e tudo também Depois que você casa Depois que você assume esse compromisso Você ganha mais responsabilidade É verdade Você não tem que pensar pras coisas que você fazia antes E falar assim, ah não, me aceitou como eu sou Então eu não vou mudar Porque você muda Você é solteiro pra casado Então sim, você tem que mudar Tem que ter mais responsabilidade Tem que parar de pensar só em você E pensar nos dois Porque se você pensar só em si É prejudicial E um casamento ele funciona ao contrário Você tem que pensar no próximo, né? Como eu posso fazer essa outra pessoa feliz? Como ela tá satisfeita comigo ou não? Então será que ela tá fazendo ela feliz dessa forma ou não? E aí quando você começa a ter esse tipo de pensamentos Que foi quando eu comecei a pensar isso Tipo, não, como a Brenda tá se sentindo com isso? Você começa a melhorar o relacionamento Eu sei que eu casei com um nerd Um cara que gosta desse universo e tal E eu acho que um dos meus erros no início também Foi tentar mudar isso nele E aí aconteceu esses dois momentos, eu diria Onde eu tentei mudar ele E aí onde eu me cansei de mudar E virei aquilo que ele também era Então assim, meio que... Acho que naquela hora terminou Eu acho que ali a gente tava assim Pronto pra ferrar com tudo Por mais que parecesse que a gente tava sempre em harmonia e tal Mas era porque a gente não tava resolvendo problemas nossos A gente tava em outra realidade Era pra isso ser algo que a gente perdeu há muito tempo jogando E te falar, não dá a sensação de que não tem problema nenhum acontecendo? Sim, você não encara a realidade, né? É verdade Você acha que tá tudo bem E esse é o maior problema Quando você acha que tá tudo bem Mas alguém que para e pensa Cara, o que a gente fez hoje, sabe? É, eu acho que falta a gente parar e olhar pra dentro e perguntar Cara, o que eu tô fazendo com o meu tempo de verdade, sabe? Será que eu cresci? E assim, era divertido estar ali jogando Era maneiro a gente ficar com nossos primos Sim, era a parte mais legal porque a gente não tem em outro lugar Só que é aquele negócio, tem que estar junto, né? Tem que Tipo assim, entender que a parte mais importante é essa aqui Exatamente Não é sobre você estar interagindo com os outros familiares, não Primeiro é isso aqui, é resolver isso aqui E aí se sobrar tempo, beleza É, é uma coisa que a gente precisava muito A gente falava, não, é bom que a gente fica perto da nossa família Só que a gente acabava nos aproximando da nossa família Só que se afastando um do outro Porque por mais que a gente estivesse naquele mesmo mundo E rindo e brincando Exatamente Cara, o tema era só aquilo A gente não tava se conectando de verdade, né? É, a gente não tava se comunicando direito E aí passava fim de semana, passava dias e a gente tava ali Jogando, né? Jogando Eu lembro que teve uma vez que eu levantei um questionamento assim pro Wagner Que eu falei assim Cara, você percebeu como parece que tipo, acho que foi um feriado Alguma coisa assim Foi Como parece que a gente não fez nada Exatamente Tipo, de fato a gente não tinha feito nada A gente tinha jogado E essas coisas começam a pesar com o tempo, sabe? E aí a gente teve essa mudança Onde a gente já não queria mais viver alienado, né? Sim Nesse mundo de jogos e de séries e tudo E cara, foi muito natural Era o jeito que as coisas foram Foi tipo, foi despertar, né? Foi despertar, sim E a gente viu tipo, não, a gente tem que fazer mais coisas juntos A gente tem que produzir mais juntos, sabe? Sim E não ficar só olhando pra jogo, pra essas coisas E assim, a gente entendeu o potencial que a gente tem, né? Tanto que depois que a gente parou com essas coisas A gente começou a produzir muito Sim, o vídeo tá acontecendo agora que a gente parou com isso Sim, exatamente Porque a gente não tava nem aí pra essas coisas, sabe? A gente parou de gravar o canal porque tava focando em outra coisa É tipo, ah, não tem o tempo Mas na real, não tem o tempo do tempo tá sendo usado por outras coisas E aí, depois que a gente teve essa percepção E começou a realmente mudar Cara, eu achei muito incrível, assim Sim Esse tempo que sobrou pra gente produzir conteúdo Botar pra fora aquilo que a gente sabia E ajudar pessoas com isso Exatamente E tá sendo um momento muito legal, assim, pra gente Então, sei lá Eu tô gostando muito A gente fica até assim Animada, ansiosa de compartilhar logo com as pessoas, né? É porque falta tempo agora, né? É, agora é É tanta coisa É tanta coisa que a gente quer fazer Que falta tempo pra fazer tudo Aí a gente tem que focar em uma coisa de cada vez Sim Mas tem tanta coisa pra fazer, cara A gente tá tão animada É, e tipo, é muito louco Porque hoje eu olho pra mim e falo Cara, Brenda, você é genial Tipo, eu consigo olhar pra mim e falar Brenda, você tem ideias, sabe? Você tem ideias incríveis Sim Só que antes essas ideias, elas estavam aqui dentro E aí eu passava o meu tempo fazendo outras coisas Não me conectava com as pessoas E essas ideias, elas iam morrendo Agora não Eu pego, falo Às vezes uma ideia que ela é desse tamaninho aqui Ela vai crescendo conforme eu vou falando, falando É, você tem que se comunicar, né? Cara, tem que botar pra fora, assim, com as pessoas E realmente se comunicar Uma coisa que eu falei uma vez com o Wagner foi Eu sou muito questionadora Então, assim, eu faço perguntas de... Enfim Mas... Faço muitas mesmo Meu pai, quando eu morava lá Ele até sentava como que ele achava que eu tava tipo de deboche Mas não, eu queria realmente entender as coisas E assim, é... Uma vez eu perguntei pra ele Tal amizade Se você tirar esse assunto, o que que sobra? Cara, será que isso é tenso, né? O que que sobra? Será que vocês realmente se conectaram? Ou vocês estão tipo... Só naquele assunto É a única coisa que une vocês? Porque precisa ter algo maior Tem que ter mais, né? Tem que ter Aham, senão vocês tipo... E quando aquela coisa passar? O que vai sobrar? Isso é verdade Por isso que no casamento é necessário você estar sempre junto Crescendo com a pessoa Porque às vezes aquele assunto que uniu vocês Ele vai passar Vocês não vão gostar mais E aí, o que que vai sobrar de verdade, né? Verdade Então pessoal, esse foi um dos erros que a gente cometeu E essa foi a nossa experiência A gente tem crescido muito E essa série tem esse intuito, né? Sim De ajudar vocês De repente vocês não passam pelo mesmo problema Mas só de vocês escutarem isso Pode despertar alguma coisa aí dentro Exatamente, não se esqueça de curtir Comentar e compartilhar com outras pessoas E compartilhar também com as pessoas Verdade Pra que às vezes você não sofreu com isso Mas você conheça alguém que sofre Sim, sim E é uma coisa muito comum, né? Sim E a mais importante da série É não só mostrar nossos erros Mas mostrar como a gente superou Sim, sim Que dá pra superar, sabe? Que dá pra crescer E que é uma coisa normal Eu acho que é interessante É Porque é muito fácil você olhar pra um casal Que tá tipo do outro lado da tela E falar Cara, eu quero ser que nem eles Eles não brincam Eles não passam por dificuldades Cara, não Sabe? Sai dessa Porque passa sim Passamos bastante E a gente não é diferente De você que tá aí do outro lado, sabe? É isso galera Um beijo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau